Olá gatinhos e gatinhas, eu sou a Carol Make Love, mais conhecida como Carol Boneca e se você já gostou do vídeo, já deixa aquele like maravilhoso curta ou compartilha esse vídeo pra sua mãe, pra sua avó, pra quem vocês quiserem se sintam todos abraçados, os meus seguidores, os novatas e as novatas deste canal sejam todos bem-vindos e bem-vindas, que vai ter vários conteúdos legais pra vocês hoje eu vou ensinar algumas poses na hora de tirar selfie, tá bom? e vou bater aquele papo maravilhoso ah, dá uma passadinha lá no canal do meu professor ele ensina matemáticas, esportes e ainda dá conselho de vida dá uma passadinha lá, é Augusto Pereira inclusive eu vou deixar o link desse canal na descrição do vídeo, tá bom? e hoje eu quero falar de um tema assim muito importante sobre dicas de como ser um grande empresário ou empresária de sucesso então vamos que vamos primeira dica, gente você deve se dedicar no máximo pra ser aquele empreendedor de sucesso, tá bom? você deve se dedicar ao máximo usando o seu tempo pra fazer vendas, bater metas, divulgações eu entendi pra fazer divulgações isso vai ajudar muito agregar a sua empresa a cada vez mais crescer, tá bom? a segunda dica como eu falei na dica anterior é sempre ter uma meta que sentido teria se não tivesse metas não é verdade, gente? mas assim, as metas que eu falo não é de ganhar muito dinheiro e sim de vender produtos sem pensar no dinheiro se você começar a pensar no dinheiro você vai acabar não ganhando nada então não seja muito ganancioso seja uma pessoa que faça por amor quanto mais você vender mais você vai ganhar mas não fique afobado achando que vai ganhar da noite pro dia não é assim tudo vai defender do seu tempo esforço e dedicação se você não se dedicou você não vai ganhar é assim é assim que funciona no empreendedorismo é assim que funciona pra ser um grande empresário de sucesso a terceira dica é saber falar ser uma pessoa proativa ser uma pessoa simpática e também que passa confiança pras pessoas a partir do momento que você passar segurança pras pessoas vai super funcionar o seu trabalho ah, e o nome do canal é Augusto é, é Rodrigo Augusto tá, gente? eu vou deixar na descrição do...